Mineração da Serra do Corral pode virar batalha na justiça Após a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, em liberar a exploração de mineradora da Serra do Corral, em Nova Lima, na divisa de Encumbero de Souto, Tabadugada, deste sábado, dia 30 de abril, políticos e ativistas se manifestaram contra a ação e prometeram entrar na justiça para garantir a proteção do símbolo da capital mineira. O prefeito Fouad Norman, PSD, manifestou desacordo com a decisão do COPAM. A gente vê com preocupação que Belo Horizonte não estaria em tese atingida, por isso a cidade não foi incorporada nesse processo, mas estamos achando muito ruim, afirmou durante a entrevista coletiva do Parque Municipal René Gianetti. A Prefeitura de Belo Horizonte pode recorrer à justiça para suspender a decisão. Vamos verificar se temos condições de entrar na justiça para suspender essa decisão. A Serra do Corral não pode ser atacada, destacou o prefeito. O deputado estadual Rafael Matins, PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, também criticou a aprovação do projeto da mineração da Serra do Corral. Recebi com preactidade a aprovação do projeto criminoso de mineração da Serra do Corral. Este pessoal que acredita estar acima do bem ou do mal desconhece qualquer limite. Nem a orientação do Ministério Público foi respeitada, informou em nota. O deputado informou que pretende entrar na justiça contra a decisão na segunda-feira de 2 de mês 5. Também convocaremos os conselheiros do Copan para que expliquem a decisão, e desta vez a reunião não será calada na noite. A vereadora Duda Salaberti, PDT, apontou que a exploração da Serra do Corral fere a lei de uso e ocupação da Nova Lima, e afirmou que uma reunião de emergência só foi marcada para discutir as próximas ações contra o processo. Vamos acionar a justiça a fim de anular a reunião de ontem, já que existe evidência de irregularidades nela, e temos também que tentar aprovar na Câmara uma CPI para averiguar o motivo de Belo Horizonte não ser consultada e o motivo da Prefeitura de Belo Horizonte ter se mantido em silêncio sobre o assunto tanto do governo Alexandre Caril quanto do de Onor de Fuad Normano. Um abaixo assinado eletrônico em defesa do tombamento da Serra do Corral circula pelas redes sociais desde a tarde de sábado, dia 30 de abril. O abraço assinado conta com a participação de vários representantes da sociedade e associações de defesa do meio ambiente, que está disponível nesse link. Blocos de carnaval também protestaram contra a decisão que aprovou a exploração da Serra. Os blocos carnavalescos se reuniram na Praia da Estação, evento de contestação que ocupa a Praça da Estação do Centro da Capital. Em nota, Anta Aquariu Mineração S.A. Tramita afirmou que a votação foi feita democraticamente mesmo com um grupo de pessoas que tentou inviabilizar a reunião virtual, inscrevendo mais de 200 participantes para falar. E considera que a opinião do grupo não deve impedir o empreendimento. A decisão do COPAM é uma etapa final de avaliação técnica de órgãos ambientais do Estado. O projeto da mineradora Tamisa prevê a instalação do Complexo Minério Serra do Taco Aariu, CMST, em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol na região da fazenda de Ana Cruz, próximo aos picos Belo Horizonte. No processo de exploração, espera-se extrair 3,31 milhões de toneladas de minério ao longo de 13 anos, assim como lavrar 3 milhões de toneladas de itabirito friável rico com 2 anos de implantação e 9 de operação. Votaram a favor Secretaria de Estado do Governo, SEGOV Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMING Agência Nacional de Mineração, ANM Sindicatos Trabalhadores das Indústrias Extrativas, SINDIESTRA Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIERMG Sociedade Mineira de Engenheiros, SME Votaram contra Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES